Flamengo Seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Carrega-te que me mata, me maltrata, me arrebata Que função do coração Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado Flamengo, Zéu, ai Jesus, eu teria um desgosto profundo Se faltasse um amigo no mundo Ele é fibra, ele é fibra, muita libra, já tensou Amém, vai te morrer, eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre o vencer É o maior prazer pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Flamengo, 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 Flamengo Flamengo, 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 Flamengo Flamengo, 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 Flamengo Flamengo, 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 Flamengo